E aí galera de Barueria, aqui é o Nicolas Prat, e ó, eu tô junto com o Clube da Leitura, hein? Leia, super importante pro seu conhecimento, pra sua formação como pessoa. Valeu galera, tamo junto. Cobrador, quanto que é o biê, tipo o Jardim Panamericano? Amigo, esse ônibus não vai pro Jardim Panamericano. Vai pra Pirituba. Você não sabe ler não? Clube da Leitura Barueria diverte. Quem lê, não pega ônibus errado. Fala aí pessoal, aqui é o Lucas Luc, e eu tô junto com o Clube da Leitura de Barueria. Leia, é super importante pro seu conhecimento, pra sua vida. Grande beijo pra vocês, quim com Deus, até mais. Tamo junto. Positivo. Ela está grávida. O casal comemora a gravidez. O médico passou um remédio pra ela tomar, mas alertou o casal. Ô Ben, é um por vez ou um por mês? Eu acho que é um por vez, querida. É melhor ler a bula. Lê? Ah Ben, tem que ler, fazer o quê? É, tomar um dose por mês. Não é por vez, Ben? Hum, eu acho que é por mês. O Clube da Leitura Barueria adverte. Quem lê, não toma remédio errado. O Clube da Leitura Barueria adverte. O Clube da Leitura Barueria adverte. Amém. O Clube da Leitura Barueria adverte.